Vamos falar de coisa boa agora? Sabia que o estado de São Paulo acompanhou tendência nacional e registrou aumento no número de venda de veículos novos no ano passado? Pois é, esse foi o segundo ano consecutivo de alta e a expectativa para esse ano é que as vendas continuem crescendo. Eles chamam a atenção de qualquer um. São novinhos por dentro e por fora e ainda cheios de estilo. Estamos falando dos carros zero quilômetro, vindos diretamente da fábrica e o modelo mais requisitado do último ano, inclusive pela Cristina. Ela mora em Aracatuba e decidiu realizar o tão esperado sonho, comprar um carro zero. Fizemos uma poupança para isso, tivemos condições e aí foi bacana comprar. A vantagem é muito grande. É, a venda de veículos novos superou a expectativa de muitos lojistas em 2018. Esse foi o segundo ano consecutivo de alta. Em todo o estado de São Paulo, as vendas tiveram um aumento de 16,2% no ano passado em relação ao ano anterior. Em 2017, foram vendidos mais de 778 mil automóveis. E em 2018, esse número subiu para mais de 905 mil, segundo dados divulgados pela Fenabrave. Em todo o país, a venda de automóveis zero quilômetro registrou aumento, porém um pouquinho menor do que no estado de São Paulo, cerca de 14%. Mas, de forma geral, a expectativa de vendas para este ano é maior. Em Aracatuba e região, no ano passado, nós estivemos muito próximos ao que aconteceu no Brasil. Nós crescemos 13,7% na região de Aracatuba, contra os 14% do Brasil. Então, a gente está muito próximo a esse crescimento, puxado principalmente pela pequena recuperação econômica, mas consistente, que se iniciou em 2017, consolidada em 2018. O mercado sai ganhando e os clientes indicam cada vez mais o queridinho do momento. A gente espera que 2019 venha ainda mais forte, puxado pelas reformas que a gente espera que o governo faça.